A expectativa é que em 2018 o Enseja supere o número de inscritos do ano passado, que registrou mais de um milhão e meio de participantes em todo o Brasil. Com o exame, é possível obter a certificação de conclusão do ensino fundamental e do ensino médio. O Enseja tem uma importância social muito grande, porque ele permite que as pessoas que perderam a oportunidade de realizar a educação na idade certa, voltem ao sistema ou ingressem no mundo do trabalho com uma certificação de nível, tanto fundamental como nível médio. O significado social é esse resgate, é essa perspectiva de ampliação da cidadania. Uma novidade do Enseja para este ano é quanto às faltas dos participantes. Agora, a ausência no dia da prova deverá ser justificada. Gratuito, o Enseja Nacional teve uma taxa de ausência de 60% em 2017. E para evitar prejuízos aos cofres públicos, o Ministério da Educação decidiu mudar. Vai ter que pagar a inscrição. Se ele quiser fazer o ano que vem de novo, obtendo a gratuidade, ele deverá ressarcir o INEP dos custos deste ano, onde ele se inscreveu. Nós gastamos toda a energia e a verba para providenciar impressão de provas, meio de transporte, correção e ele não compareceu. O Enseja tem quatro provas objetivas e uma redação. No calendário deste ano, as provas serão em 5 de agosto para o Enseja Nacional e 16 de setembro para quem mora fora do país. As edições direcionadas a adultos em penas privativas de liberdade e adolescentes sob medidas sócio-educativas serão realizadas em setembro. O ministro da Educação, Mendonça Filho, lembrou que agora a certificação é feita apenas pelo Enseja e não mais pelo Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Colocou a necessidade que a gente pudesse ter uma visão mais específica e focada naqueles que buscam a certificação de competências para jovens e adultos e assim temos hoje o Enseja como uma oportunidade mais dirigida e adaptada às necessidades dos jovens e adultos nessa situação.